Mas gente, hoje bora ver aqui o início do Frouche Punk 2, nossa, só de lembrar do primeiro, como é difícil aquela desgraça, mas um futuro fudido apocalíptico do frio extremo, vamos tentar construir uma civilização, gerenciar uma civilização e dessa vez com novidade, que vai ter a participação do chat, velho, da Twitch. Então, qualquer coisa, a culpa é de vocês, beleza? Fechou? Fechou. Bora lá, vamos ver, né, como que vai ser isso aqui, cara. Saudações, esse é o Frouche Punk 2. Não lembro, não, do 1, cara, eu joguei lá e, cara, me enforcaram muito rápido, tá ligado? O povo. E ainda não tinha tradução, aí, pô, era chumatês pra ficar traduzindo e nê-nê-nê. Põe nóis na tela, já tá, já. Aí, cara, só desistir, tá ligado? Mas vamos ver aqui, galera. Frouche Punk 2 é um jogo desafiador, nossa, você nem me fala. Em planejar com antecedência é crucial, vamos tudo morrer. E o fracasso faz parte natural da experiência. Ouviram, né, chat? Ouviram, né? YouTube? Nem sei se eu vou postar no YouTube, né? Oxe, tá YouTube aqui, epa. Mas... Se você é um veterano Frouche Punk original, gosta de desafio, pode tentar o nível de dificuldade oficial ou superior. Caso contrário, sugeremos começar o cidadão. Progredir passo a passo. Eu quero começar, tipo, pegando, modo pegando na mãozinha e levando, velho. Como de costume, encontraram uma máquina velha. Quando a onda glacial chegar, terão de sobreviver. Então, né, velho. Vamos ver, né, gente? Os Andarilhos. Em 1887, o mundo congelou até a morte. A civilização ruiu. Fracassado o Império Britânico construiu geradores para dar suporte às cidades de evacuados. Se tornariam as últimas da Terra. Seja no aperto em volta de um gerador ou sob o castigo incensante da Terra Gélida. A aprovação mudou sobre eventos. Trinta anos depois, se tornaram pessoas completamente diferentes. São dificuldade. Ah, começar aqui, ó. Cidadão, né, gente? Já vamos aqui, ó. Capitão, mano. Tá, vamos aqui, ó. Vamos ver aqui, mano. Eu só me lasquei. Então, vambora. Cara, Tô preocupada, hein. Mas parece que vocês vão ter voto no conselho. Vocês podem, vocês vão fazer 40% alguma coisa. Porra, hein. Capitão. Capitão. Você pode nos ouvir? Capitão! Capitão. Você pode nos ouvir? Capitão. 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 Uma geração, enquanto o mundo congelava o nosso redor. O que acontece? Não. Eu perdi. Eu perdi. Eu perdi. Eu perdi. Eu perdi. Eu perdi. Eu vou ver se dá para aumentar em algum lugar. Será que é grande essa introdução? Se não, eu pulo aqui e tento laver a legenda e volto. Depois de tudo, é nós que sobrevivemos o fim do mundo. Nós que sobrevivemos. Sim. Sim. Os andarilhos, muitos de nós vagam pelo deserto congelado há anos. Muitos não se lembram do mundo antes do grande gelo. Agora, com a outra onda glacial se aproximando, chegamos mais uma vez no velho maquinário. Novamente dependeremos de sua fornalha para nos aquecermos durante a tempestade. No passado, sempre garantíamos que havia suprimentos suficientes para a próxima onda. Mas nosso número aumentou ao longo dos anos. Prover para todos os dias fica cada vez mais difícil. Precisamos sobreviver. Vamos sobreviver, hein chat. Seus Trolls. Não vai todo mundo morrer. Votem com consciência. Vocês reclamando de calor aí, ó. Queria estar aqui, né? Votem contra o frio. O couro assado antigo continua hospedado sob camadas de neve. Mas os vagões dispersos ainda tem recurso. Primeiro temos que quebrar o gelo para alcançar um dos vagões de petróleo e construir um distrito extra... Extrativista para usá-lo. Assim podemos ativar a fornalha e o couro assado para nos aquecer. Meu Deus. Cadê? Idioma. Aqui nada. Acho que aqui também não. Geral. Não sei se aqui... Acho que aqui não conta, né? Mas vou deixar grande. Não sei não, viu gente? Se tem opção para... Se tem opção para... Legenda, cara. Tem que ter alguma coisa de acessibilidade ou tá aqui, né? Aqui, rapaz. Fui encolher a legenda. Tem que ter alguma coisa de acessibilidade. Aqui, rapaz. Bom, vamos lá, cara. O que que a gente faz aqui? Quebre o gelo até um vagão de petróleo e construa um distrito extrativista. Como que eu faço isso? O jogo aqui é desgraça, difícil. Cadê? Não. Ligue a fornalha. Quebre o gelo até um vagão. Que diabo eu faço isso? Ai, ai, ai. Nunca joguei. Estou bem nessa parte também. Ué, é o começo do começo, né? A não sei como que eu compro outro bagulho, velho. Quebrar o gelo, tá falando? Quebre o gelo até... Vou clicar aqui no mano. Comandade 3 mil. Faz anos que estamos vagando por este frio. E nossa, que nananã. Esse aqui é o chat aí, né? Lascar. É, abriu o jogo. Galera, tá tudo aqui, né? Escrita alimentar. É o que a gente precisa fazer, não é? Quebre o gelo até um vagão de petróleo. Liga a fornalha. Mas como que diabos eu quebro esse gelo, meu pai? Tem aqui. Quebrar gelo. Ah, pera aí. Não. Já começou fudido já o jogo, né? Pelo amor de Deus. Eu não sei nem como quebra o gelo aqui. O negócio tá aqui do nosso lado, né? Convenhamos. Será que tem que ser aqui embaixo? Pô, mas tá do nosso lado o bagulho, tá? Quebrar o gelo, gente. Como? Não sei. Tá aqui, ó. Quebra gelo. Equipe de trabalhadores com equipamentos pesados quebra o gelo e prepara o terreno para expansão do acampamento. Onde eu coloco aqui? Ah, pera aí. Pera aí. Tem um lugarzinho aqui, ó. Ah, mano. Acho que agora se pá vai, hein, gente. Sei lá se vai. Não foi, não. Tá. Aqui eu quebro a gelo. Ah, mano. Ai, tudo. Opa. Ah, tinha que selecionar oito. Ok. Ok. Acho que foi. Ah, apareceu vários. Caraca. Tá. Acho que agora pelo menos já foi alguma coisa, né, gente? Acho que o Sinks também. Como assim? Vamos sim, vamos sim. Eu não... Nati ele. Comecei a jogar agora. Pô, tô achando que eu vou ficar fodido que nem no primeiro. Primeiro eu morri tão rápido lá que eu ia até desistir. Jogar um tempinho só aí já tá de boa. O bagulho é muito complicado, né? Tá. Quebrou o gelo lá, velho? Ou nem? Achei que tivesse quebrado já o bagulho. Tivesse quebrado já o bagulho. Bom, tirou, né? Essa parte. Vamos quebrar tudo então, mano. Sei lá. Mas consome recursos? Não sei, tá. Só tô indo. Valeu, Nati. Eu só quero ver a parte lá do conselho da Twitch, mano. Aí tá de boa. Um momento estranho causado por aquecimento insuficiente. Então... Relaxa aí, gente. Relaxa aí que vai. Não vamos enforcar logo no começo, não, hein? Tá louco. Tá ficando bom aqui, tá ficando bom, velho. Eu queria saber como que a gente libera esse vagão aí, velho. Quebra o gelo até um vagão de petróleo e construa um nananã. Tá. Já liberou o bagulho? Não sei. Tá ligado? Já, já. Já linkei, já. Twitch, pá. O que que eu tenho que fazer agora, velho? Dá pra gente construir o bagulho? Área... Ah, ali ó. Propagou de um petróleo aqui. Sim. Será que dá pra construir em cima aqui? Tá. Tá bom. Vamos ver. Vou tentando seguir aqui, ó. As paradinhas aqui, tá ligado? Tentar seguir isso aqui. Cara, é tanta informação aqui. Não precisa ver agora não. Senão eu vou ficar mais confuso ainda, tá? Vou esperar. Vou lançar a velocidade do jogo aqui pra galera morrer mais rápido, ó. Nossa, eu prezei um pinto aqui. Duas pessoas ficaram doentes. Vocês vão morrer, velho. Vocês vão morrer. É isso. Tá ligado? É isso. Fornalha do Curaçaro. Ó. Mas já vão ter... Liga a fornalha dos destroços do Curaçaro. Onde que tá isso? É isso aqui? Ou aqui? É aqui, né? É bom, né? Esse jogo tem copy. Cara, sabe? Então, não sei. Forneça infraestrutura básica. Fornalha acesa. Já temos petróleo suficiente para suprir demanda atual. Mas, enquanto o nosso povo não tiver abrigo, o frio vai ser uma ameaça. As habitações garantem proteção contra o frio. Se estiverem próximas de uma das outras ou da fornalha. Contudo, vamos precisar de partes pré-fabricadas para a construção. Já trouxemos algumas. Quanto ao resto, vamos ter que extrair das carroças destruídas. Quebre o gelo até um vagão de construção e construa um distrito extravagista para gerar pré-fabricado. O que é isso aqui, cara? Petróleo. Nosso povo vibra ao ver o líquido escuro e espesso correr nos tubos. Não, nos tubos. Carcaça da velha máquina é um testamento às dificuldades da nossa jornada. Acima de tudo, nossa briga em meio à tormenta. Graças a ela, superamos muitas ondas glaciais e assim seguiremos. Temos petróleo. Podemos ligar a fornalha. Aí é bom, né? Cabemos petróleo. Quebre o gelo até um vagão de construção. O que seria o vagão de construção? Esse aqui. Tá, vambora então, gente. Essa áreazinha aqui. Olha o frio. O frio tá como? Dá para, tipo, sobrecarregar aqui o bagulho também. Mas acho que não precisa não, né? Não vai acabar com o nosso petróleo, não vai não? O que se eu liberar mais área ali? Vai para o petróleo aqui também. A gente tem que construir o bagulho em cima depois, né? E que hora o chat bota? Ó, tá quentinho a galera. Tá, tá como? Tão quentinho aí, gente? Tá quentinho? Na moita? Cadê as vacinas de gripe? Não. Aquelas pessoas que já morreram. Não. Tão doente ainda. Não sei como procuro eles. Vocês vão morrer. Vocês vão morrer. Vocês vão morrer. Já é. Vocês sabem, né? Eu posso ficar meio que esse par aqui, velho. Quebrar o gelo. Quebrar o gelo até o vagão de coção. Passou dois, três e três e três. Se não, coloca um distrito de residenciais próximo dos outros. Ou da fornalha para reduzir a demanda para aquecimento. Aperta a fornalha um perto do outro também, né? Aqui ó. Top. Tá. Só... Nananã? Ou tem que colocar seis, velho? Pra contar aqui já. Também. Acho que é isso, velho. Estamos indo aí, ó. Estamos indo. Como assim, gente? Aqui ó. Quentinho? Tá quentinho? Cadê? Quantos graus está fazendo exatamente agora? Não sei se é menos 20. Mas lá dentro deve estar quentinho. As casinhas lá, nos lugarzinhos. Não. Olha lá. Aquecimento abundante. Nananã. Não é isso não? Cadê? Olha isso aqui. Frio severo. Aumento estrela. Nananã. Causa abrigo insuficiente. Mas tá indo. Estão fazendo abrigo. Estão fazendo abrigo. O jogo já lançou. Já. Tá. Liberou ali? Deixa eu pegar aqui ó. Uns pretólios. Também aqui ó. Dá pra fazer. Eu não sei ó. Quantidade. 60k. Mas que que eu gasto pra fazer isso aqui? Bom de obra da galera. Mas onde que eu vejo? Que que... Que que... Tô gastando coisa errada aí. Sei lá. Tô gastando coisa errada aí. Tô indo né. Tô indo. Tô indo. Tô indo. É isso. Frio letal. Devido ao frio. Parte da nossa população morreu. Caramba. A gente não acabou de aquecer a galera aqui? Tipo. Fez o bagulho top. Ligou o gerador. Tá até o negocinho aqui. Precisa de mais velho. Bom. Ah. Já morreu gente né. E agora tá ficando de noite. Não. Cara. Na moral velho. Vocês são muito fracos. Gente. Vai dar tudo errado velho. Ó. Aqui tá quentinho. E tá. Dezessete. Dezessete. Ah. Esse jogo não vai não cara. Meu Deus. Pior que eu não ia pegar esse jogo mano. Só peguei por causa do bagulho da Twitch cara. Eu acho que nem vai dar tempo de chegar lá velho. Não vai ter ninguém pra votar. Porque vai tá todo mundo morto cara. Cadê? Que que eu vejo aqui ó. Causado. Abrigo. Tá. Então aqui ó. Abrigo porra. O frio vira um problema quando a demanda por aquecimento de abrigo não é atendida. Aí tem gente fudida aqui ó. Doente pra caralho velho. O que mais? Pensado. Lubridade. Porra. Alimento insuficiente também. Porra. Porra nenhuma também aqui. Vou ter que quebrar o gelo aqui primeiro. Chegar ali nos alimentos. Meu Deus do céu. Não. O alimento tá lá embaixo. Nossa. O que mais? Vou ter que chegar lá primeiro né. Sei lá. Não sei. Vai todo mundo morrer. Não dá pra ir mais aqui. Ah não. Dá sim. Nossa. Complicado hein. Vocês vão morrer. Tá. O que que eu vejo aqui? As demandas então. Ah tá. É. Mais ou menos isso aqui né. Material insuficiente. Como que eu boto o povo pra trabalhar aqui velho? Bruno de emergência. E também botar o povo pra trabalhar muito. O povo morre também. Onde as ruízes. Tá funcionando né. Isso aqui né. Tá funcionando né. Ah é. Ah. Você fala que é o Tangia? Pera aí. Não pera. Era pra estar melhor. Só que o draw da Twitch é uma merda. Não pera aí. Mandeu o desenho. Mas tem que fazer o desenho. Ah. Mas. Você desenhou um. Modo de S. Na mesa aí. Pô. Como assim. Ó. Tem que. Manda aí. O. Tem que pausar aqui velho. Que dá medo. Vai morrer gente. Cadê? Aqui ó. Quando a pessoa manda isso aqui. Não é só pro streamer não tá. Ó. Aí ó. Deixar a postura. Mais confortável possível né. Gente. Eu preciso construir dois distritos residenciais. Onde eu posso construir outro distrito residencial? Eu já construí aí né. Pátria. Não contou não. Nossa. Dá pra ficar em anexo aqui. A galera que vai ficar. Mas tão pertinho um do outro né. Tá pertinho um do outro então. Vambora. Cadê o gelo? Já quebraram o gelo lá gente? Acho que não. Tá. Vambora. Tá. Trazer. Alimento pra vocês né. Tá. Menos 14 aqui. Moradias. Alimento tá fudido. Vamos todo mundo morrer. Pra cá não tem. Nada. É isso aí. Não tem mesmo. Não tem né. Aqui pra baixo. Tem recursos aqui. Acho que o esquema é. Acho que a gente vai expandindo né. Tem gente que morreu. Tem gente que morreu não sei a onde. Tem gente que morreu não sei aonde. Aí até bugou ali véi. O que que deu mano? Morreu o trabalhador? Né, gente? Onde que eu vejo as últimas notícias aqui, velho? Caralho, já morreu quase 100 pessoas, velho. Pelo amor de Deus, cara. Nossa, o tutorial tem tanta coisa. Ah, mas já foi legal, já foi legal. Toque. 19 pessoas ficaram doentes. O que é isso aqui? A galera acha que tá de boa ainda, né? Vocês vão começar uma rebelião ainda, né? Tá. Tem um outro jogo lá, vocês me enforcaram tão rápido que... Obtenho acesso a alimento. Providenciamos calor e abrigo para os povos. Agora temos que dar atenção para onda glacial iminente. Primeiro temos que coletar pequenos lotes congelados de solo fértil para o plantio. Em seguida, armazená-los em depósitos de fácil acesso. Ah, então ali a gente vai coletar só o solo, né? Botar um ali, então, né? Estaremos mais bem preparados para onda glacial. Aí, gente, tá vendo? Alguns sacrifícios, né? Ó, aqui ó. Casa excedente. Tem casa para todo mundo. Precisa pegar mais material, pelo jeito. Ah, vai, vai. Vocês vão sobreviver alguns. Infelizmente, né? Não, mas... Coisas da vida, né, gente? Abri caminho, hein? Ah, hum. Bom, não vou colocar mais, então. Quebra gelo aí. Vambora. Ah, meu pai. Não dá? É. Ah, ali eu tenho uns negócios de sucato, né? Quanto que eu vejo ali? Eu tenho de sucato. É isso aqui, né? Pré-fabricados? Não. Sucato isso aqui. Ah, eu tenho que fazer esse caminho primeiro, né, velho? Depois pensar em... Continuar, né? Ah, gente. Estamos indo bem? Acho que estamos indo bem, hein? Ninguém morrer aqui no trabalho. O problema agora está a alimentação ali e materiais, né? Pelo jeito. Construindo um distrito alimentar sobre o solo fértil. Tá indo, tá indo. Tá indo aqui, né, gente? Cara, acho que vamos sobreviver a era glacial aí, gente. Né? Vocês estão ligados, né? Vocês estão ligados, né? Ó, tá quase aqui, ó. Vamos ver. Ó, tem 2.910 ainda, ó. Top. Insalubridade é onde, velho? Ah, material insuficiente pra atender a demanda, manutenção. Então, insalubridade aumenta a doença. É, o material a gente vai conseguir, a gente vai conseguir. Prepara-se para a onda glacial. Vamos ver aqui. Seguramos nossa sobrevivência imediata. Agora temos que estocar o máximo de alimento antes da onda glacial nos isolos, nos abrigos. Para tal, a produção alimentar precisa exceder a demanda atual. O que é isso aqui? Contra intempéries. A cada dia, o vento mais intenso, sem piedade, ele sacode nossas construções. Enfraquecendo nossas estruturas. Sem matéria-prima para consertar o dano, nossos estritos vão ficar variados. Quanto mais construímos, construímos, mais materiais precisamos. E assim todo mundo funciona. Prometer coletar mais materiais. Confia, gente. Eu tenho um plano. Vem comigo. Confia! Confia, chat. Confia. Eu tenho um sonho, eu tenho um plano. Aqui, ó. Tá vendo? Vamos ali já, pegar ali, ó. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Já vai, já vai. Ó. Parte de alimento já tá ficando boa. Aí vamos resolver. O quê? Como assim já esgotando? Oxi. Morreu muito bicho aqui? Nessa área? Ah não, esse aqui é de recursos, né? Pode crer. O de petróleo é esses dois aqui. Susto, velho. Mas vai acabar o petróleo. Pré-fabricados aqui, né? 54.129 semanas vai durar? Nossa. Bastante tempo. 136. Ah. Esse aqui eu acho que tá tranquilo. Mas aqui já vai acabar, velho. Então a gente tem que chegar no outro ponto lá logo. E já chegaram? Rabos. Já vamos expandir já pro próximo aqui também, ó. Ô, meu Deus. Sempre clico aqui, mas não precisa. Vamos de ir pra cá também, ó. A gente pegar o alimento ali. E é isso aí, gente. Vambora. Vambora. Uh. Vou até ser ousado. Não estamos estocando alimento. Calma, velho. Vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. Não vai, gente. A gente precisa de recurso também. Senão fica insalubre lá, francês. E aí vocês... Galera, eu queria saber. A queda de temperatura aumenta a demanda pra aquecimento. Por isso que a nossa independência depende do aquecimento. Quantos graus tá tipo assim? Pra galera ali nas casinhas. Tem como eu ver isso? Tipo, menos 20 tá do lado de fora, né? Quer dizer, não sei. Eita, porra. Aquela ali é o calendário ali de que... Puta que pariu. Vai chegar... Na onda glacial vai chegar a menos cento e... Cento e dez? Não. Pera. Não. Não sei o que é isso aí. Vai cair uns sessenta graus, velho. Mano. Menos trinta graus. Não sei. Tá ficando frio pra caralho. Finanquel, 42 anos. Jardineiro derramando areia das mãos. Já tivemos aqui tantas vezes. O solo está esvaindo. Mais algumas e não vai mais adiantar construir estufas. Não vamos ter onde cultivar alimentos. A safra tá tão baixa. Ou fazemos turnos de emergência. Ou apertamos os cintos do contrário. Não sei se vamos produzir suficiente pra todos. Talvez não consiga encher os estoques de alimentos sem medidas excepcionais. Cogite pedir que Andarilhos façam racionamento. Ou institua turnos de emergência nos estritos alimentares. Ô meu pai. Começou. Começou. Começou as merdas. Vamos aumentar aqui, ó. Turnos de emergência. Trabalhadores fazem turnos dobrados. A doença aumenta. Vamos trabalhar, velho. Vamos trabalhar. Vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. Ó, já dá pra gente fazer... O material é um bom trabalho. Agora temos materiais suficientes para sustentar nossos distritos. É hora de focar em estocar alimento. Tá, então ó. Aqui, ó. Você mesmo quer botar aqui? Oxe. Dá. Aqui dá. Vou cobrar o gelinho aqui. Vamos lá. Aqui, ó. Chicotada no lombo de vocês aí. Vambora. Vambora. Confiança cai levemente. Galera. Calma. A gente precisa estocar alimento, porra. Ih, aqui, ó. Aquecimento tá... Ô, gente. Vambora, hein? Vou cobrar aqui também, então. Vamos trabalhar, seus vagabundos. O que vocês querem aqui? Ó. Trea. Clegghorn. Podia colocar o nick da galera do chat. 62 anos. Costureira. Para que os demais possam viver. Meus joelhos doem. Meus dedos estão tão duros. Que nem consigo mais segurar minhas agulhas. Já vivi bastante. Fico alegre de ver os pequenos Jacob e Betty brincando perto da lareira à noite. Mas talvez seja a hora. Eu falei com os outros anciões. Se for necessário, nós partiremos. Não vou deixar meus netos morrer em fora. Algumas pessoas estão prontas para se sacrificar para diminuir a demanda por alimento. Meu Deus. Meu Deus. Aqui é só tristeza. Ai, caralho. É, podia ser o nome do chat, né cara? Ia ser top demais. Ah, aqui já era, né? Vou quebrar. É isso, né? Se não dá mais, não dá mais, né gente? Não é? Nossa. Estoque e alimento suficiente para sobreviver a onda glaciana. 92 de 40 mil. Estrua do andarilha para fazer racionamento. Ah. Tirar o trono extra aqui. Como que eu faço isso, gente? Ah, aqui é o racionamento. Andei. Ações restringidas. Todos comerão menos para construir para o estoque da onda glacial. Sem chocolate para vocês. Tomar sucata. Devolver sucata. Tá. Então vamos apertar aí, gente. Vocês estão comendo muito. Uma escuridão enterrando os mortos. Temos ritos fúnebres para nossos recém-finados. Segundo a tradição, levamos os mortos aos postos de petróleo. Com cuidado. Mergulhamos os cadáveres na densa escuridão. O combustível nos aquece na vida e nos preserva no acaso. Mas a morte também ir na confiança em nossos líderes. Sem confiança não há futuro. Confiança em relação cai todas as vezes que as pessoas... Caralho, joga no petróleo, velho. Nossa. Vocês vão vir no petróleo. Quem que é mais velho aí, gente? Adeus, Azazá. Jogue no petróleo aí já, velho. Menos um para alimentar. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. A gente botar aqui. Vamos lá, né? Vamos ocupar tudo aqui a bagaça. Bom, tá de boa, né, gente? Tá de boa, né? O velho tá dormindo? Ah, o gold também. Vamos tacar o gold. Vamos jogar todos os velhos do chat aí. Primeiro no petróleo lá. Sete pessoas doentes se recuperaram e voltam ao trabalho em um curaçado antigo. Aí, gente. Aí, ó. Falei que ia ficar tudo bem, pô. Não confio, velho. O que que tá pegando aqui? Em choque ao ver as focas. Focas? Nem acredito no que vejo. Elas não aparecem desde antes do grande gelo. Como elas sobreviveram? Elas têm carne suficiente para alimentar todo mundo. Estamos salvos. Mas será que devemos matá-las? Se o senhor as poupou do fim do mundo. A colônia de fo... Lá da puta! Caralho. O que que eu fiz? Por que ficou essa tela preta? Porra. Vai dar tiro no pai, vagabundo. Já vou jogar no petróleo aí quem morreu com tiro aí. Ah, o cara aqui poupar foca porque, pô, a colônia de foca pode reforçar... Nós vamos pegar as focas, velho. Oxi. Foca nelas, velho. Cadê? É aqui? Será? Vamos embora, mano. Oxi. Caralho. Quem que deixou o cara com arma aí, velho? Não pode arma aqui. Eu já tinha confiscado tudo, pô. Sacanagem é essa? 1.300, opcional, construa um distrito alimentar na colônia de focas. Vamos fazer, vamos fazer. Desgraça. Uai, não aparece mais o resub? Ou tá com... Não sei, tá normal aí, velho. Mas obrigado pelo resub, pão. Ó. Ah, tem salubridade também pra caramba aí. Então, bem, gente. Tem mais mão de obra? Ah, mas é que tá ocupado ali, né? Ih, vermelho. Onda glacial se aproxima. Um sacrifício. Aperte para começar a enquete espectáculo. Ih! Povo do acampamento está ficando tenso. Eles temem que não vamos coletar alimento suficiente a tempo. Nossos caçadores nos culpam por ignorar a colônia de foca. Alego que eles poderiam ter conseguido comida para todos. Mas agora é tarde demais pra eles. Oxe, não tô chegando lá, velho. Muitos anciã... Anciões... É... Se ofereceram para ir para a Terra Gélida, em vez de drenar nossos recursos. O sacrifício deles diminuiria significativamente as ações que precisamos para a onda glacial. O que devemos fazer? Cara... Então, a gente não tá chegando ali? Ó. Coletaremos alimento suficiente a tempo. Se você falhar, as consequências serão graves. Cara... Vamos aqui, né? Calma, né? Não vamos matar nossos velhinhos, não, pô. O... Né? Pô, vai que eu tomo tiro aí de novo. Calma, calma. Não vamos matar os velhos ainda, não. Eu acredito que a gente consiga chegar na colônia de focas lá ainda. Mas tem um problema, cara. Ah, não. Achei que ainda não ia dar aqui para a gente botar. Ih, caralho. Acho que não chegou ainda lá. Pera. Pode ser tudo aqui, ó. Ai, tem que quebrar mais um gelo aqui, velho. Matos, velho. Me chama de velho para tu... Oxe. Ai, você vai renascer, né? Ei. Cuidado com esse pau aí. Para isso, vocês estão bons, né? Vamos trabalhar, porra. Menos 115. Jesus amado. É, vamos trabalhar mais, então. Cara, não tem mais lugar para petróleo. Tem aqui. Vamos trabalhar, vamos trabalhar. Um símbolo misterioso. O legado do capitão. Um membro da equipe quebra-gelo descobriu os restos mortais congelados de um homem de uniforme. Emblema no ombro diz... Batedores de Nova Londres, terceiro pilotão. Além de uma insígnia obscura, alguns dos nossos anciões alegam que ele simboliza uma organização militar. Outro dizem que ele tem significado religioso. Talvez você tenha ouvido falar desta Nova Londres e possa selecionar a questão. Eu nem sei. Vou abrir a enquete. Cadê? Como que é que funciona a enquete agora no chat? Não faço ideia. Como que foi? Não era para aparecer uma enquete ali, velho? Apareceu alguma coisa para vocês aí? Eu acho que era para aparecer uma enquete no chat aí, né? Que triste, mano. Pior que agora tem que tomar uma decisão. Não dá para mexer lá, né? E aí, gente? Mas tá, escolhe aí então, ó. Escolhe aí, manda no chat mesmo, escrito aí. Simboliza a Orna. Cidade disciplina. Segue a liderança forte. Gostei desse, hein? A paz é mantida por grupo de militares. Criará a continuidade que Nova Londres adotou. Simboliza a fé. Cidade devoto. Estabeleceu nova religião. Guiada por um clero zeloso. Criará a continuidade que Nova Londres adotou para sobreviver. Cidade Nova Londres segue em volta de mistério. É, eu não sei, né? Não reconheço. Não reconheço. Ah! Cara, mas é bom, né? Que eu acho que aqui é mais ou menos como a gente vai governar, né? Na ditadura ou na teocracia? Como que vai ser? É bom escolher um dos dois, né? Do jeito, a maioria tá no um, né? Vocês vão respeitar mais assim, esses vagabundo? Vamo lá. Foi muito tarde. Deixa eu dar uma olhada aqui nas configurações do jogo. Tweet ativado, porcentagem do voto conselho. Ah, tá aqui, mano. Será que é isso aqui? Tem que colocar? Vou clicar nisso aqui. Bom, voltamos de volta. Acho que agora foi, né? Talvez lá. Vamos ver. Ih, quebramos gelo aqui, gente. Vamo lá pegar as foquinhas. E vai ficar tudo daijobo. O que que tá pegando aqui? Falta de pré-fabricado sem recurso para fazer mais construções. Avançar a construção é impossível, pois componentes pré-fabricados estão em falta. Talvez encontraram pré-fabricados em uma das carrosas de construção. Caso contrário, podemos coletá-los por meio de demunição de um dos tritos centrais. Ih. Ih, olha. Será que eu já tinha destruído um, né? Aí lascou-se. Será que não... Não tem mais, pô. Chegou no limite? Ah, não. Tem aqui, ó. Mão de ópera. Tem que parar esse aqui. Vamos ver. Não tem como parar, não? Porra. Porra. O que que eu faço aqui, gente? Eu ia parar aqui e mandar a mão de obra pra cá, sei lá, até. Estão fazendo um pouquinho? Porque eu acho que tem de outros lugares ali, né? Vai esperar exterminar, de pegar, mas... Estão coletando. Está aqui, ó. Está aqui o trabalho, então. Vou botar essa galera pra trabalhar. Tinha um negócio de tomar também da galera, né? Ó, está indo aqui, ó. Esse aqui, ó. É fabricado. Vamos ver. E... Oi. Agora vai ter aquecimento aí pra galera. Até já... Pegar ali, então, ó. Ih. Mão de obras. Ah, 140... Pré-fabricados. Vixi. Ux. Ai, quero ver. Aqui também, né? Tem que fazer... Também está a demanda aqui, velho. Cara. Vamos lá, gente. Ele nem está mexendo aqui, velho. É aqui que mostra o tanto que eu tenho? Ou é aqui? Faz o... O pré-fabricado, gente. Sei que eu não posso fazer nada. Por enquanto. Depósito de alimento. Reserva de alimentos para onda glacial. Nossos estoques estão praticamente cheios de alimento. Mas precisamos de mais... Para onda glacial. Precisamos de depósitos seguros. Onde podemos armazenar nossas ações durante... Os meses da onda glacial. Construa centrais de estoque. Como que eu faço isso? Eu acho que construção... Ih. Tem agora no meio aqui. Central de estoque, mano. Mas... Aqui é mais... 37... Nananã. Cara, onde que eu vejo os... Pré-fabricados, velho? É esse aqui, né? Mas... Cadê? Deixa eu construir qualquer tipo de estrutura. Nananã. Tá, ele tá fazendo que se destruir aqui, mas... É foda, até. Aqui não parece que não mexe? Pô, nível zero, velho. Cara, como assim? Mano. Temos bastante material. Bom, não tá dando conta por quê. Ainda até abriu outra aqui, velho. Tá ligado? Oxi. Ai, ai. Tá. Vou tentar botar o bater aqui, mano. Tá faltando mão de obra e pré-fabricar. A gente tem que tirar a galera aqui que tá trabalhando muito. Pra sobrar mais mão de obra, é isso? Cara, mas eu não entendi como que aumenta essa porra aqui. Pré-fabricado, pode se trair... Abandonar as criadas a partir de materiais estritos. Não. E aí tem aqui, né? Eu tenho que fazer aqui, gente? Ou não? Produção. 150 de material... Desse aqui, né? Pré-fabricado, eu não sei. Como que pega, não? Não sei se só vem aqui e pega, né? Talvez. Mas a gente tá sem um monte de coisa. O que o jogo quer que eu veja aqui? Ah, tá. Esse bagulho aqui, ó. Alta 37. Então, tem que pegar aqui. Acho que eu vou ter que desfazer de algum dos bagulhos, mano. Será que eu me desfaço aqui e depois eu... Faço de novo, gente? Pra gente poder pegar ali. Eu venho aqui e pego o... Pré-fabricado desse lugar aqui, né? Olha lá. Quantidade, 500. Acho que é isso, né? Vamos lá, gente. Vamos ficar bem. Vamos ficar bem. Foda é o petróleo aqui, né? Pô, como que não tá dando conta isso aqui, velho? Meu Deus. São total... 40, 60, 85, 75. Caraca, velho. Isso é de 420? Demando 430, velho. Caraca, mano. Acho que aquele negócio de matar os velhos não tá parecendo tão ruim, não, velho. Tá pra pegar mais aqui o petróleo, então, né? Tá triste a situação. São 10 mil de 40 mil. Ih, parou, velho. Meu Deus. Mesmo com o negócio das focas, velho. Mano, vou morrer. Vou morrer. Mata o gold. Ai, a gente tem que pôr o gold contra o ph e os dois se matam. Ó. É porque não tem onde estocar, né? Foda. Tá, vamos lá. Ai, tem que fazer o depósito. Ai, que isso? Um tá atirando no outro. Mata o cano, jovem preguiçoso. É, entre velho, fim da vida e jovem preguiçoso. Jovem preguiçoso, eu acho que dá pra dar umas pauladas nele. Eu acho que ele vai, né? Calma, Peca. Calma, Peca. Vai, vamos... Vai um asilo ali do outro lado da montanha, pô. Ali, ó. Ali, ó. Tem um lugarzinho bem legal lá, velho. Tem até PC com GTA lá, pra você ficar brincando. Agora que é pra 20, agora já vai pro saco. Não tá tão fudido. Ó. Mas vamos ver, né? Mas, ó. Agora... Que isso? Ai, caralho. Pensei que era no jogo, mano. Caralho, achei que tinha começado alguma coisa ruim. Começou a era glacial. Meu Deus. Calma, velho. Calma, calma. Achei que tava fudido que tinha feito alguma coisa errada aqui, velho. Ah, agora sim, gente. Ó. Agora vai que vai, hein. Por aí aqui, ó. Tá faltando material, né? Tem que botar vocês pra trabalhar, velho. Vamos trabalhar, gente. Chicote no lombo. Ah, é. Se ele tentar mesmo, manda rojão. Rojão esquenta, né? É bom, pô. Tá. Por enquanto, acho que tá... Tá, tá... Onda glacial chega em... Quatro semanas? Estoque pronto em 21 semanas no ritmo atual. É, eu devia ter sacrificado os velhos, mano. Não é mais confiável. Confiança na sua liderança cai. Vai tomar no cuntão. Pega sua mochilinha e vai embora. Vaza. D'Arenda, deixaram de confiar em você como líder. Só é possível dobrar a comunidade até certo tempo. Até certo ponto, antes que ela se quebre. Para evitar o exílio, mesmo com uma onda glacial iminente, você tem que agir. As regras do Andarela são inclementes com a terra gel. Terá 15 semanas para aumentar a confiança até aceito. Para aumentar a confiança, cumpra a promessa. Devolva restos e cancela de turnos prolongados. Ah, mano. Vocês estão aí? Não quer trabalhar, velho. Para não alimentar. Vocês vão ter que trabalhar, poça. O que é isso? Ah, caralho. Ai, velho. Calma. Estou tirando aqui os turnos dobrados aqui. Vai ficar... Vocês querem morrer mesmo. Foda-se. Fala de vagabundo. Ah, mas nos alimentar vai ter que aumentar, velho. Tá. Vai, vai, vai. Vamos aumentar a confiança. Vai ficar tudo bem. Aqui, ó. Nas foquinhas também. Vamos diminuir aqui, ó. Petróleo. Calma. Vamos lá, mano. Porque, porra... Ó. Ixi, uma semana. 14 semanas. Menos do que uma semana. Ixi, mano. Já era, mano. Aquele tempo parado aqui para construir a central de estoque e... Vai. Já era, mano. Todo mundo morreu, mano. É isso aqui, né? O da Glacial. Eu ia ter sacrificado o PH, o Gold mesmo, né? Ai, caralho. Ai, meu Deus. Esse foi preciso, hein? Esse foi preciso. Galera do YouTube, obrigado pela presença. Talvez eu continuei aqui com a galera da Twitch. Mas esse foi o Frostpunk e... E nos fudemos, né? A onda glacial atingiu o acampamento. Os andarizos foram forçados a se abrigar dentro do coração. Quebrado. Eles se amontoaram em um canto, enquanto os ventos oivantes açoitavam o casco congelado. Conforme a tempestade seguia, ficou claro que não havia alimento suficiente. Alguns se sacrificaram para dar sua parte às próprias famílias. Outros tentaram controlar o estoque por meio da via de violência. O conflito escalonou. Focos de incêndio começaram dentro do coração. Ah, ficou quentinho, né? Estragando os preciosos sobreviver. Aí é ruim, né? Os poucos sobreviventes que emergiram do coração logo se fragmentaram e desapareceram na terra. Já lhe dá dentro. Andarizos não sobreviveram. Cara, esse jogo é muito hardcore. E todo mundo morreu. Acabou.